Atendimento Cellcon, você vai ligar e tirar todas as dúvidas. O que você quiser é informática, aliás, eles vão entregar na sua casa, né? O cliente recebe na residência sem sair. E com o preço especial, vale a pena você ligar e tirar dúvidas. Toca o seu equipamento antigo, compra um computador completo e novo. Quer ver um avião? Pente um 3. Pente um 3 550 com 64 mega monitor de 15 polegadas. Pacto de 56k, HD de 6.1. Preço à vista dessa máquina, não tem preço igual na concorrência, 2.069. Você garante? Eu garanto, se tiver, a gente cobra oferta. Financia? Uma mais 15, 171,34. Mais uma oferta no computador, qual agora? Celeron 433 com 32 mega HD de 6.1, monitor de 14 polegadas. Kit de 50, fax de 56k, pronto para a internet. Preço à vista, 1,359. E com o plano? Uma mais 15, 112,86. Você pode financiar o seu equipamento de informática na Cellcon. Quer ver outro modelo? Melhor máquina, melhor preço do mercado. K62450, na mesma configuração. Configuração, 1.329. Financia? Uma mais 15, 110,34. Você pode vir aqui no Showroom ou receber na sua casa. O cliente faz opção. Toda a comodidade e conforto para você. Ligue de segunda a sexta até as 18, sábado até as 4 horas e domingo até as 2. Avenida Conselho do Carrão, 356. Fala o telefone aqui. 6941-0109. Ligue e consulte. Vem fazer negócio com a Cellcon. 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 Vem fazer negócio com a Cellcon.